Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos mostrar e falar de mais uma edição que saiu cá em Portugal do Man of Steel ou do Homem de Aço. Estou a falar-vos concretamente da edição metálica, que inicialmente toda a gente pensou ser um Steelbook, mas na realidade é um Metal Pack ou Future Pack, acho que será o termo mais exato desta edição. Embora não seja um Steelbook, que a grande diferença é realmente esta lombada que no Steelbook é completamente diferente, não é? Eu não desgostei desta edição, é uma edição diferente e ao contrário presumo eu que as outras edições, não sei se tem este acabamento brilhante que a nossa tem, ou pelo menos os Metal Packs que saíram, iguais a este. Dá-me a impressão que o Steelbook são um acabamento em mate, mais fosco e esta edição é bastante brilhante, é bastante bonita, mas também é bastante propensa as dedadas, portanto. Isto vem com já o tradicional papel colado das especificações, isto traz portanto dois discos, o 3D e a versão 2D, presumo que o conteúdo, eu não tive tempo de ver porque eu também só recebi isto hoje, mas presumo que o conteúdo seja absolutamente igual ao que saiu na edição especial do S, que eu também tenho e já mostrei aqui um vídeo, portanto o conteúdo deverá ser igual, pelo menos os extras, aqui as opções especiais são iguais, portanto depois sai como todos os outros, não é? E então temos aqui a parte traseira, realmente é uma pena, mas até os próprios Steelbooks também são assim, não há grande aproveitamento. Aqui a lombada novamente, que é característico dos Metal Packs, tem aqui estas duas dobradiças, então no interior, isto é um papel que vem com publicidade a outros filmes, então no interior temos então os dois discos, o filme em versão 2D e o 3D. Eu não compreendo por que razão fizeram outro tipo de padrão para estas edições, a outra que eu tenho também que é a do S, traz os dois discos, mas tem uma arte completamente, completamente diferente, aliás acho que a arte dos outros discos se adaptariam mais aos Steelbooks, não é? Eu vou já dizer porquê, porque no interior, retirando aqui os discos, novamente para vos mostrar... Este é o 2D, são iguais, com o símbolo, com o S... E então por dentro tem esta arte interna, que está muito bonita, que também é a mesma que vem nos Steelbooks, e como eu estava a dizer, por exemplo na edição do especial do S, o padrão de arte que vem nos discos traz, recordo-me pelo menos que um, mais ou menos será idêntica a esta parte que está aqui, com o Henrique Cavill, em Man of Steel, e a outra, o 2D, será a parte até da capa. Portanto, aquele padrão, adaptar-se-ia muito melhor a esta arte interna, até, obviamente, consoante aqui a bandeja que segura o disco, se for bem... Ou seja, a arte podia até coincidir com o que está por baixo, a nível dos discos, com a interna. Eu não sei se no futuro, se calhar até não vou fazer isso, embora eu... Acho que elas não coincidam, mas acho que se adapta melhor aqui os discos com a arte, com o Man of Steel, do que propriamente este... Estes que só tem o símbolo escuro, e talvez passar esta para a outra edição. Mas pronto, isso é uma opção de cada um, eu acho que, nesse aspecto, acho que os discos, estes se calhar ficariam melhor na outra, e então, colocar os outros talvez nesta. Isto é algo, depois que irei decidir. Novamente, portanto, isto só para dar mais uma indicação para quem não conhece este tipo de edição, chamado Metal Pack ou Future Pack. Isto vem, portanto, aqui com estas duas dobradiças, que basicamente é a lombada. Muito embora, acho que a ideia mesmo deste tipo de edição, muito embora aqui não aconteça isso, supondo que estas duas partes tivessem um complemento, fossem-se complementar automaticamente. Quando a gente fecha, elas ficam completamente unidas. Acho que aí tem a sua lógica da maneira como esta edição abre. No caso de se for um steelbook, se eu o abrir todo, ele ficará sempre com a lombada a ver-se. Neste caso, ela esconde a lombada, e se houver arte na traseira, vai precisamente combinar, caso seja o caso, não é este caso, portanto, conjugando uma com a outra. E volto a dizer, não desgostei. Acho que era uma edição que deveria ter. Ainda ponderei a esperar por o steelbook, pelo menos que vai sair no Reino Unido, mas eu optei por esta. Utilizei aquele vale-desconto no site da magia, e ficou-me 5€ mais barato. Portanto, acho que é de aproveitar. E é uma edição nacional. Pronto, em relação a esta edição, acho que está tudo basicamente mostrado. Eu espero que tenham gostado deste pequeno vídeo, e até uma próxima. E até uma próxima. E até uma próxima.